Bom, pessoal, vamos lá. Para a aula de hoje, nós vamos fazer demi-plié com tendi e elevé na primeira e sexta posição, ok? Nós vamos começar na primeira posição com um rolamento, fazendo demi-plié, meia ponta, estendeu e desceu. Só lembrando de duas coisas, toda vez que eu fizer elevé, o meu peso não pode cair lá para o dedinho, eu preciso distribuir o peso entre todos os dedos. Faz para mim, Bia. Aí, ó, eu tenho que deixar o meu pesinho do jeito que ele está aqui, ó, o pé da Bia, não posso deixar ele cair em dedã, solta aí, Bia, em dedã. Ó, se eu jogar ele para trás, ele vai estar em dedã, certo? Agora, se eu distribuir entre todos os dedos, vai estar corretamente distribuído, tá? Este que, ele, lá, estou lá na meia ponta, quando eu vou descer, eu preciso fazer uma força absurda para eu voltar na primeira posição completamente juntinho. Exatamente, igual eu comecei, ok? Então, vamos recomeçando o exercício. Vou fazer demi-plié, meia ponta, estendi e desci. E aí, eu vou fazer tendi, decotê com a perna direita. E, tendi, tendi. No terceiro, eu vou fechar arrastando no demi-plié e estendi lento. Mais uma vez, estendi. Então, fiz o rolamento, vou fazer tendi, fechei um, fechei dois. O terceiro, eu arrasto e estendi. E vou repetir o exercício pelo lado esquerdo. Demi-plié, meia ponta, estendi e desci. E, tendi um, tendi dois, demi-plié, afunda e estendi lento. Muito bem. Daí, para a segunda parte do exercício, vou fazer demi-plié, estendi, elever, pensando nos meus dedos, que não pode deixar o peso cair lá para o dedinho. Desci. E, repito, demi-plié para fora, estendi e elever, desci. Feito essa segunda parte, agora eu vou fazer dois elevês na primeira posição. Fiz elever, desci, elever, desci. E o terceiro, vou ficar lá no balance, na primeira posição, lembrando da rotação das coxas, joelho estendido, peso em todos os dedos. Quando eu terminar, desci, calcanhar e fechei sexta posição. Ok? Então, só recapitulando. Desde o comecinho. Comecei lá, fiz meu cordebrás, vou fazer o rolamento, plié, meia ponta, estendi e tendi. E, um e dois. E o terceiro, estendi e rolamento. E dois, e três, e quatro. E, um e dois. E arrasto o estendo. E demi-plié e elever. Demi-plié e elever. E, daí foi, fiz elever, desci, elever, desci, elever, fico, balance, fico lá um pouquinho. E apoio lentamente apertando meus calcanhares e fechei sexta posição. Agora, continuando. Eu vou fazer dois tandis lentíssimo na sexta posição. E, tendi-de-van. Aí, volta lá, Bia, pra mim, tendi-de-van. Fica lá, tendi-de-van. Quando eu faço meu tandis-de-van, eu preciso pensar em manter o alinhamento das minhas pernas, tá? Porque eu não estou andedando, eu estou paralelo. Então, meu joelho não pode entrar pra dentro, nem eu virar o meu calcanhar lá pra fora. Ele precisa continuar paralelo, retinho. Certo? E, passando pela meia ponta, fechei, repito de novo. E, tendi-de-van. E, sem afrouxar joelho, fechei. Aí. E, dois lados esquerdos. Foi. Tandi-van. Fechei. Fechei. Arrastando. Tandi. E fechei. Ok? Daí, fiz os dois tandis-de-van. Eu vou fazer quatro eleves nessa mesma posição. Foi elevei e desci. Elevei e desci. E mais dois. Desci. E mais um. Desci. E balance. Fico, 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 fico. Lá colocadinho. E terminei. Sexta posição. E brabaz. Vamos lá. Agora com a música. Atenção. E. Cinco. Seis. E sete. E oito. Rolamento. Um. Dois. Bem macio. Três. Desce macio. Quatro. Saí. Fecho. E fecho. Demi-plié. Estende. Enrolamento. Um. E. Dois. E. Três. Macio. Saí. E. E. Demi-plié. Estende. Plié. Um. Estende. Eleve. Desceu. E. Plié. Estende. Eleve. Desceu. Eleve. Desce. Eleve. Desce. Fica o balas. E. Sete. Desceu. Fecho. Sexta. Tande. Tande. E. Dois. E. Volta. Três. E. Quatro. E. Cinco. E. Seis. Volta. Lento. Sete. Esquerda. E. Vai. Dois. E. Volta. Três. E. Quatro. E. Vai. Seis. E. Articula os dedos. Eleve. Um. Desce. Dois. Três. E. Dois. E. O último. E. Sobe. Fica. E balance. Acha o equilíbrio. Junta calcanhares. Pensa no peso. Precisa distribuir entre todos os dedos. E. Desce. E. Bravas.